O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, volta ao poder depois de 12 anos para o seu terceiro mandato, na eleição mais acirrada desde a redemocratização do país. Candidato do PT venceu com 50,90% dos votos válidos. Teve 60.345.999 votos. A maior votação recebida por um candidato à presidência desde a redemocratização. 2.139.645 votos a mais que Jair Bolsonaro. Candidato do PL teve 49,10% dos votos válidos, totalizando 58.206.354 votos. A abstenção foi de pouco mais de 20%, menor do que no primeiro turno. Lula está em São Paulo, onde deve se encontrar com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Vamos ao vivo então com a repórter Patrícia Falkowski, que acompanha o dia do presidente eleito. Patrícia, bem-vinda, boa tarde. Conta pra gente onde é que você está. Oi, Tralho, uma ótima tarde pra você. Pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JH, eu falo do hotel em que está, neste momento, o presidente eleito Lula, fica aqui pertinho da Avenida Paulista. Inclusive, é o mesmo hotel em que ontem Lula discursou logo após sair o resultado das eleições. O presidente eleito Lula está aqui acompanhado da esposa Janja, também do vice da chapa, Geraldo Alckmin. E quem já está com ele, neste momento, a informação que eu apurei, tralho almoçando, é o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que veio da Argentina hoje pela manhã pra cumprimentar Lula pela vitória. O presidente eleito, ele saiu de casa hoje, pouco antes das 10 horas da manhã, fica numa residência na Zona Oeste da capital paulista, veio pra cá, neste hotel, e inclusive, ontem, ele falou sobre essa importância, né, de buscar apoio internacional, voltar a fazer essa ponte de união entre o Brasil e outros países. A assessoria não divulgou uma agenda oficial, disse que esse encontro, né, se trata aí de uma agenda pessoal do candidato, né, do presidente eleito Lula. Então, a gente está aqui acompanhando essa movimentação, muita imprensa internacional também pra este encontro, e a informação que também eu apurei é que deve durar aí uma hora e meia, duas horas, e depois o presidente eleito Lula poderá conversar com a imprensa que está aqui reunida ao lado do presidente da Argentina, Alberto Fernandes. E essa eleição, né, o resultado saiu no domingo, por volta, pouquinho antes das 8 horas da noite, e aí o presidente eleito Lula veio aqui pra esse hotel de onde nós falamos, fez aí o seu pronunciamento oficial, depois também esteve na Avenida Paulista, e durante o discurso, Lula falou muito sobre a união, né, de todos os brasileiros, e de unir realmente o país. Vamos acompanhar. Pouco antes das 8 da noite de domingo, Luiz Inácio Lula da Silva saiu de casa na Zona Oeste de São Paulo pra abraçar os apoiadores que esperavam do lado de fora. Aí está, às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção pra este momento. Você está vendo na tela a cor pintor. A justiça eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Lula seguiu até um hotel na região da Avenida Paulista e, no caminho, recebeu mais carinho. O presidente eleito fez um pronunciamento pra cerca de 450 jornalistas do Brasil e de outros 19 países. Estavam ao lado de Lula a esposa Janja e aliados como Geraldo Alckmin, do PSB, vice-presidente eleito na chapa. Lideranças que fizeram parte das gestões petistas também estavam no palco, como a presidente do partido, Glaise Hoffman, o ex-senador e ex-ministro Aloysio Mercadante e a ex-presidente Dilma Rousseff. Lula começou o discurso agradecendo as senadoras Simone Tebet, do MDB, que ficou em 3º lugar no 1º turno, e Elisiane Gama, do Cidadania. Primeiro, eu quero cumprimentar cada companheiro, cada companheira que está aqui atrás, que tiveram um papel importante nessa campanha. Sobretudo, as pessoas que vieram no 2º turno, como a companheira Simone, que foi candidata pelo PNB, a nossa companheira Elisiane, a nossa querida senadora do Estado do Maranhão. Lula falou por cerca de 25 minutos. Eu quero começar essa pequena fala, que vai ser lida com agradecimento a Deus, porque eu a vida inteira sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí, para chegar onde eu cheguei. O presidente eleito pediu paz e união das famílias. Afirmou que vai governar para todos os brasileiros. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O presidente eleito defendeu a democracia. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória do imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Lula falou da importância dos três poderes da república e do diálogo entre as instituições. É preciso retomar o diálogo com o legislativo e o judiciário. Sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, coopitar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, das Forças Armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém, está acima dela. Ninguém tem o direito de ignorá-la ou de afrontá-la. Aos 77 anos, completados na semana passada, Lula voltou a falar de união. Todos os dias da minha vida, eu me lembro do maior ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança. Para isso, convido a cada brasileiro e cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição, mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumprir a sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. Enquanto Lula falava no hotel, apoiadores comemoravam a vitória pelo Brasil. Festa na Cinelândia, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador. Em São Paulo, eleitores de Lula tomaram a Avenida Paulista. Lula! 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 Nós estamos aqui numa festa da democracia com todas as letras maiúsculas imensas, né? E é isso que representa. Vamos mudar esse país, democracia já! Vamos trocar as armas por livros. Homens, mulheres, crianças, as famílias inteiras cantaram e manifestaram alegria. Aí pra mim representa tudo, gente. É um alívio. Pouco mais de uma hora e meia depois de discursar no hotel, a comitiva do presidente eleito chegou à Avenida Paulista. Lula subiu em um carro de som. Alô, Avenida Paulista e Paulo Brasileiro! No discurso para a multidão, agradeceu os mais de 60 milhões de votos. Eu volto a dizer pra vocês, eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos, sem distinção. Se eu olhar, se é rico ou se é pobre. Se eu olhar, se é de esquerda ou de direita. Mas as pessoas têm que saber, embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Se eu fosse transformar de ouro, eu ainda não poderia pagar o que vocês fizeram hoje pela democracia brasileira, pela cultura e pela liberdade. Um abraço, gente. Um abraço. E até o posto, se Deus quiser. Lula concorreu seis vezes à presidência da República. E dessa vez, o retorno dele à política começou com articulações aqui no Brasil e também fora no exterior. Vamos agora acompanhar como é que foi essa trajetória que levou Luiz Inácio Lula da Silva de volta à presidência da República. O mundo já estava em alerta para os surtos de casos de Covid, mas ainda não vivíamos uma pandemia. A Organização Mundial da Saúde batizou a doença provocada pelo novo coronavírus de Covid-19. Era fevereiro de 2020 e Lula iniciava pelo exterior seu retorno à arena política. Com a intermediação do presidente argentino, Alberto Fernandes, Lula recebeu as bênçãos do Papa Francisco no Vaticano. Fazer uma discussão com todos os governantes e com toda a sociedade para ver se no século XXI a gente acaba com a desigualdade no planeta. Em março, voltou à Europa. Na França, esteve com os ex-presidentes Nicolas Sarkozy e François Hollande. Ele já alertava sobre repetidos ataques ao Estado de Direito no Brasil. Também visitou a Suíça e a Alemanha. O fim dessa viagem coincidiu com a declaração da Organização Mundial da Saúde de que os casos de Covid já tinham escalado para uma pandemia. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. Com o isolamento, Lula passou a dar entrevistas por chamadas de vídeo. Como todos nós, ele teve que se adaptar. Eu tenho dificuldade de falar pela internet porque eu fico vendo vocês e não fico sentindo vocês. Também começou a usar mais as redes sociais para se manifestar. Logo no primeiro mês da pandemia, fez um vídeo criticando a postura do governo de Jair Bolsonaro. O governo não existe para falar ou para fazer bobagem. O governo existe para governar e para cuidar das pessoas. E dentre as pessoas, cuidar daquelas que mais precisam. Ele já indicava aonde queria chegar. Se tem uma coisa que eu quero é recuperar a democracia no meu querido Brasil. Em dezembro, Lula viajou a Cuba para participar da gravação de um documentário. Lá, ele foi diagnosticado com Covid. Só retornou ao Brasil no mês seguinte. Em março do ano passado, com o ex-juiz Sérgio Moro declarado suspeito e com as condenações da Lava Jato anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, Lula recuperou seus direitos políticos e se tornou elegível. As primeiras pesquisas, muito antes do registro de candidaturas, já colocavam Lula à frente, com mais de 40% das intenções de voto. Em maio, Lula se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em novembro de 2021, outra viagem, outra vez Europa. Na Alemanha, um cumprimento à moda da pandemia, com Olaf Scholz, que negociava a formação da base do governo para assumir como primeiro-ministro. Na Bélgica, em discurso no Parlamento Europeu, Lula tratou de um tema que enfrentou, como criança e como presidente. A verdade é que não é possível sermos felizes, enquanto milhões de crianças ao redor do mundo vão dormir esta noite com fome e acordarão amanhã sem saber se terão o que comer. Ele também teve um encontro cordial com o presidente francês, Emmanuel Macron, bem diferente da relação entre Macron e Jair Bolsonaro, que começou a ficar tumultuada com críticas do francês aos incêndios na Amazônia. O petista ainda discutiu mudanças climáticas e economia com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez. Em dezembro, esteve na Argentina com o presidente Alberto Fernandes. A democracia é um momento extraordinário em que nós nos manifestamos na construção de uma sociedade efetivamente justa. No fim de 2021, já circulava a informação de que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, poderia ser o candidato à vice na chapa de Lula. Pouco antes do Natal, num jantar em São Paulo, os dois apareceram juntos em público pela primeira vez desde que os rumores haviam começado. E quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Alckmin, que havia sido adversário e crítico ferrenho de Lula, decidiu deixar o PSDB, partido que ajudou a fundar. E em março deste ano, se filiou ao PSB, legenda mais alinhada ao PT. Em menos de um mês, o partido indicou Alckmin para ser o vice na chapa de Lula. Nós estamos dando uma demonstração muito forte ao Brasil. No dia 7 de maio, o PT oficializou a pré-candidatura de Lula à presidência e de Alckmin como vice. Os próprios candidatos brincaram que a chapa era Lula com chuchu. Nos tempos de rivalidade, os petistas chamavam Alckmin de picolé de chuchu. Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, e que eu acredito venha ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira, muito obrigado. Mas a união dos dois representava muito mais. Queremos unir os democratas de todas as origens e matizes, das mais variadas trajetórias políticas, de todas as classes sociais, de todos os credos religiosos, para enfrentar e vencer a ameaça totalitária, o ódio, a violência, a discriminação, a exclusão que pesam sobre o nosso país. Ainda em maio, o viúvo Lula trocou alianças com a socióloga Rosângela Silva, a Janja. Ela se tornaria uma companheira fiel na campanha. Essa é a nossa esperança. Em agosto, o deputado André Janones, do Avante, desistiu da sua candidatura para apoiar Lula e ajudar na campanha nas redes sociais. Em setembro, Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente nos governos Lula, mas depois se afastou, anunciou apoio a ele e pediu a Lula compromisso com uma lista de medidas na área ambiental. Uma semana depois, Marina e outros sete ex-candidatos à presidência se reuniram para declarar apoio ao petista. Que bom que agora estamos todos juntos. Neste grupo, estava Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central dos Governos Lula. O apoio foi considerado importante para amaciar o mercado financeiro. Lula também recebeu apoio do jurista Miguel Reale Jr., um dos autores do pedido de impeachment que resultou na cassação de Dilma Rousseff. E dos ex-presidentes do STF, Celso de Mello, Carlos Veloso, Nelson Jobim, Carlos Aires Brito e até um antigo crítico contundente do PT, Joaquim Barbosa. Eu tenho certeza que... Durante a campanha, Lula defendeu o processo eleitoral de ataques sem fundamento. Eu respeito a urna eletrônica, respeito a seriedade, e mais ainda, deveria ser modelo para o mundo. Falou muito dos tempos em que foi presidente e de suprir necessidades básicas da população. Eu acho que nós temos que assumir a responsabilidade mais uma vez de devolver ao país a alegria, a esperança, a felicidade, o direito de sorrir, o direito de comer três vezes ao dia, o direito de almoçar, jantar e tomar café, o direito de sonhar com a universidade, o direito de sonhar com uma escola técnica, o direito de sonhar em poder cuidar da sua família dignamente, que é o fã de todos nós. No ritmo de uma campanha intensa, muitas vezes, Lula ficou rouco, quase sem voz. Dignidade do povo brasileiro. E ele ainda precisaria muito dela. A esperada vitória no primeiro turno não veio, por pouco. O que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio, antes de você ganhar, para você mostrar para o povo o que vai acontecer, o que vai governar esse país. Lula teve uma larga vantagem no Nordeste, onde está o segundo maior eleitorado do país. Precisaria ganhar mais força, onde está o primeiro, o Sudeste. Para o segundo turno, a campanha se concentrou principalmente aqui. E foi atrás de ampliar ainda mais a frente que Lula liderava contra Jair Bolsonaro. Nos dias seguintes ao primeiro turno, Simone Tebet, do MDB, terceira colocada na disputa, e Ciro Gomes, do PDT, o quarto, anunciaram apoio a Lula, mas de formas diferentes. que acompanham a decisão do meu partido, o PDT. Meu grito será pela defesa da democracia e da justiça social. Ciro, que nem citou o nome de Lula, se afastou das redes sociais e não apareceu ao lado do petista. Já Simone se tornou uma das estrelas da campanha e fez muitas viagens pedindo votos a Lula. No segundo turno, Fernando Henrique Cardoso também anunciou que votaria em Lula. Nas redes sociais, ele postou uma foto histórica e escreveu Voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Mais à frente, três dias antes da votação de segundo turno, Fernando Henrique reiterou esse voto em um vídeo. Meus amigos e minhas amigas, se você melhorou de vida com o real e acredita no Brasil, nessas eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida. O candidato do PT também recebeu o apoio de economistas que participaram da criação do Plano Real, que acabou com a hiperinflação a partir de 1994. Pedro Malan, Armínio Fraga, Pércio Arida e Edmar Baixa. Em 19 de outubro, Lula divulgou uma carta aos evangélicos e ele destacou a importância das famílias, se disse pessoalmente contra o aborto e enfatizou o compromisso com a liberdade religiosa. Grande parte das políticas sociais que o governo faz pode ser feita pelas igrejas. Muitas das coisas... O mundo precisa de um Brasil forte. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, declarou apoio a Lula num vídeo em que dizia ter muita saudade das relações de amizade entre Portugal e Brasil. Tem muita saudade das relações de proximidade, de amizade entre Portugal e o Brasil. Nós vamos voltar a aumentar o salário... Durante a campanha inteira, enquanto buscava todo o apoio possível, Lula nunca deixou de falar a quem mais precisa de mudança. Nós já provamos que é possível fazer política de inclusão social. Nós já provamos que é possível cuidar do pobre, aumentar o salário mínimo, aumentar a base federal, se aumentar a inflação. É cuidar das pessoas, cuidar das mulheres, cuidar dos homens, cuidar das crianças, cuidar de gente. Levar em consideração que esse país precisa voltar a ser um país sabe em que prevaleça o amor e não o ódio. A CIDADE NO BRASIL